Todo mundo sabe que empreender não é nada fácil, né? Pensando nisso, um professor universitário convidou um empreendedor de sucesso aqui de Rondônia para contar um pouco dos desafios que precisam ser superados para realizar o sonho de um empreendimento de sucesso. Foram oito anos de empenho e dedicação para realizar um sonho que nasceu em Mirante da Serra, município do interior de Rondônia. Eu acho que é nas dificuldades que a gente acorda. Eu acordei para a vida na dificuldade e pedi muito a Deus que me abençoasse. E hoje nós temos uma história, temos um projeto e temos um produto para ser apresentado para o mundo todo. O sonho do seu José Francisco era comprovar que o óleo natural extraído do avestruz é rico em ômega e em várias vitaminas. Esse sonho foi realizado, mas para isso foi necessário superar diversas dificuldades e desafios comuns no caminho de qualquer empreendedor. E foi por causa dessa história que o empreendedor foi convidado a contar um pouco dos desafios que precisam ser superados para realizar um sonho. E abre essa possibilidade do acadêmico enxergar essa iniciativa de poder empreender, de descobrir. É possível descobrir uma molécula nova? Principalmente nós que estamos aqui na Amazônia, onde é o berço da biodiversidade do planeta. E o Francisco também tem detalhes sobre o passo a passo, o caminho das pedras, de como conseguir registrar um produto, sobre as dificuldades, que não é tão simples. Ah, eu quero lançar um produto, preciso inovar, precisa passar por aprovações. E o papel do farmacêutico nesse sentido, no decorrer da trajetória, até ele regularizar o produto, que foram anos. À frente dos acadêmicos, São José Francisco fala com orgulho do caminho percorrido. É mostrar a capacidade que o ser humano tem, o estudante, ou qualquer uma pessoa que tem um sonho, uma vontade de fazer alguma coisa, de empreender, de conseguir chegar naquele sonho que ele tem. Se eu tenho um sonho, eu tenho uma convicção que eu estou fazendo estar correto, é possível você conseguir. Então, nós vamos contar um pouco da trajetória do óleo de avestruz desde o início, desde quando não tinha nada, como é que surgiu isso, o que é o óleo de avestruz. Para hoje está sendo, e é, o maior suplemento do mundo. Eu posso dizer isso garantido, porque nós temos pesquisas científicas, inclusive vai ser apresentada agora no Congresso na Argentina, toda essa história, todas essas pesquisas feitas no Brasil. É algo fantástico, é espetacular.